GAMIVO, GET A GAME GAMIVO , GAMIVO GAMIVO , NÃO DURee Ilívia Tem aqui uma bugzinha ali também, mas durante as fases até agora sem problema nenhum. Então vamos entrar aqui nessa fase Gruta dos Copas. E tá em português porque eu tô jogando a versão europeia, tá? Então tá em português de Portugal. Agora eu vou deixar vocês curtirem aí o som do jogo e a gameplay. Vamos lá. 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 Isso. Não dá. Essa roupinha aí. Vamos lá. Você sabe. Peraí, peraí, vamos pra cá Vamos, Zuma Opa O que será que tem essa nuvem aqui? É invisível O que é isso aqui? A gente sobe, escala Olha aí que legal, cara Vamos para uma parte em cima da nuvem Pô, muito bacana Vamos pegar uma estrela É GG, hein? Vamos correr para o braço Estou de bola Pegamos aqui a terceira estrela Está fácil? Agora a gente já pode zerar, então, né? Ah, uma bandeira está lá na frente Ah, não dá para dar, amigué? Achei que daria Um monte de pombo Falou Uma planta carnívoro gigante Como é que a gente faz? Ué, como é que a gente faz aqui? É o clássico pular na cabeça? Exatamente Vamos usar aqui a nossa roupa de gato Porque eu quero ver o que tem aqui em cima Vai que tem, ó Nada Nada Aí, temos pelo menos um cogumelo aí Se a gente perder a nossa vida Nossa roupa do gatinho A gente tem um cogumelo, pelo menos Isso aí Pegamos aí um carimbo de um gumbagato Abriu aqui mais uma fase É isso mesmo? Duas fases? É, duas fases Não, não preciso não Bom, galera É isso aí, então Esse foi o Super Mario 3D World No Wii U Semu Vai estar na descrição do vídeo também Qual é a versão dele E também no título, beleza? Espero que vocês tenham gostado Quem puder deixar o like Avaliar o vídeo Seja positivo ou negativo Mas deixe que você avalie Porque ajuda na divulgação Desse vídeo E também do canal, tá? Consequentemente No crescimento do mesmo E se você quer comprar Jogos baratos Você pode fazer isso Através do meu link Da Gamivo É meu link de afiliado Nós estamos aqui agora Com uma parceria Junto com a Gamivo Que é uma loja Estrangeira Onde você pode comprar Você pode fazer a sua compra Através do meu link Porque aí você vai estar Me ajudando demais Nós temos também Um outro link De uma outra loja Chamada Grimmengame Que é uma loja muito boa Inclusive eu já comprei lá Comprei o Red Dead Redemption 2 Lá É uma loja muito boa E essa sim Tem o valor em reais E você pode também Fazer a sua compra lá Caso queira Através do meu link De afiliado Mais uma vez Assim como a Gamivo Não é obrigatório Usar o meu link Mas se você fizer Uma compra pelo meu link Eu vou ganhar uma comissãozinha E automaticamente Vai estar ajudando O canal também E a renda que eu conseguir Tanto da Gamivo Como a Grimmengame Vai ser totalmente revertida Aqui pro canal Pra qualidade de Melhorar a qualidade De equipamento De gravação E etc Beleza galera Então é isso aí Se é novo por aqui Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Pra não perder a descrição Dos próximos vídeos Mas claro antes Dá uma conferida Em todos os vídeos Que nós temos aqui no canal E vê se você Vê se eu mereço A inscrição Tenho certeza que sim Você vai se inscrever No canal Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu e falou